Por dia, 211 mil bebês vêm ao mundo, e com tantos pequenuchos, alguns surpreendem pela forma como nascem. Nesse vídeo, não há crianças doentes, mas sim incríveis. Conheça hoje os 7 nascimentos mais estranhos do mundo. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal ManacX. E se você gosta de curiosidades, aquele conteúdo de qualidade, passe no canal do meu amigo, me ser curioso. Se inscreva lá que você não vai se arrepender. O cara fala sobre umas curiosidades muito loucas de forma divertida. O link está aqui na descrição. Então, bora pro vídeo! Em sétimo lugar, nas alturas, essa mulher com certeza é uma das mães mais fortes que o mundo já viu. Em 2000, na cidade de Ximbú, em Moçambique, houve uma grande inundação. E para o azar da gestante Carolina Chirinza, que já estava em trabalho de parto, ela teve que subir em uma árvore para fugir de crocodilos, que apareceram junto com as águas e também para não morrer afogada. Essa guerreira passou 5 dias sem comer ou beber nada, trepada nos galhos. No quarto dia, teve sozinha sua filha chamada Rosita, pois não se portava mais a dor. Quando ela estava perto, o Zalmo Reveal só foi e salvou as duas batalhadoras. Graças a esse esforço, graças a essa linda história, a super mãe ficou famosa no mundo todo, ganhando casa, um bom emprego e também fazendo uma viagem ao redor do mundo com sua filha. Em sexto lugar, mais numeroso, quantos filhos a sua mãe tem? Um, dois, talvez três, até aí tudo normal, porém em 2009, Nadia Suiva, que ficou conhecida como Mãe Polvo, deu à luz a inacreditáveis 8 filhos em um só parto, uau! Sendo a mãe com mais bebês vivos em uma só barrigada da história. A vida dessa senhora é polêmica, pois é uma mãe solteira, pobre, que fez uma fertilização in vitro e teve um doador de esperma anônimo. E pasmem, ela já tinha seis filhos quando resolveu engravidar de novo. Ao todo agora são 14 pimpolhos, é uma creche na casa dela, tá ligado? Ou seja, uma mulher que não tinha condições, grana, pra criar um filho, cria 14. Como isso acontece? A malandrona mama nas tetas do governo, e em políticas sociais parecidas com o Bolsa Família, que quanto mais moleque em casa, mais dinheiro ela recebe. Mesmo com toda a crítica, ela ainda continua recebendo do governo. E ela planeja ampliar a sua empresa tendo mais filhos. Em quinto lugar, bebê mais prematuro. Se você acredita em milagres, esse caso é pra você. Quando todos os médicos acharam que uma bebê quase do tamanho de uma caneta iria morrer, ela sobreviveu. A pequena Amília Telo nasceu com apenas 24 centímetros e 284 gramas. O pezinho dessa princesa era um pouco maior que do tamanho de uma unha. Essa apressadinha nasceu com apenas 21 semanas. Sendo o bebê mais prematuro do mundo, essa fofura virou um símbolo da luta contra o aborto, pois nasceu duas semanas antes do prazo máximo para a realização desse procedimento médio. Provando assim que um bebê dessa idade já possui vida, a criança sobreviveu e é extremamente saudável. Em quarto lugar, muitos filhos. Uma russa esposa do campeonato, Fyodor Vassilya, teve 69 filhos. É, em apenas 40 anos. Essa mulher praticamente vivia pra ter filho. A bicha paria igual rato, de ninhada. Ao todo foram 27 partos e todos de gêmeos. Foram 16 gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. Uau! Sim, essa mulher não tinha TV em casa. Provavelmente essa mãe tinha um defeito genético que fazia com que ela gerasse muitos ovos e assim os moleques nasceram de carrada. A brasileira que mais teve filho foi a simpática dona Madalena, com 32 filhos. Em terceiro lugar, Pais Negros, Filha Branca. Uma garotinha chamada Niamashi intrigou os especialistas em genética. Ela nasceu branca, loura e com os olhos azuis. Mas o interessante mesmo é que seus pais são um casal de negros, nigerianos que moram em Londres. O pai jura que a filha é dele, que não houve nebulação de cerca. E é lógico, tudo foi provado por DNA. E além disso, nenhum dos dois possui nenhum parente branco. Segundo o jornal Daily Mail, Angela e Benjamin já possuem outros dois filhos de pele negra. A explicação para a branquelinha seria uma mutação genética muito rara. Muitos falaram de esse albinismo, mas não. Isso foi completamente descartado pelos médicos. Em segundo lugar, Mãe Mais Velha. A mãe mais velha do mundo é uma indiana chamada Rajodev Lohan, que deu à luz a sua filha com um impressionante 70 anos de idade. Ela e o seu maridão emprestaram 3 mil dólares para realizar uma fertilização in vitro. Essa senhora não sossegava o pacho e toda noite queria dar uma sarra afiada com o maridão para tentar realizar o sonho de ter um bebê. Coisa que ela nunca tinha conseguido. Ela quase mata um velho. E nada. Então ela teve que apelar para a ciência. Raju conseguiu, mas quase morre no parto. Ficou seriamente doente, porém ela afirma que todo esse risco valeu a pena. Em primeiro lugar, Mãe de 5 anos. Lila Medina é uma peruana que nasceu em 1933 e é a mãe mais jovem, já documentada pela medicina, com apenas 5 anos de idade. A família ouve a barriga da menina crescendo, achou que era um tumor ou algo assim e levou a criança ao hospital, onde foi descoberta a gravidez. Como a menina se recusou a falar que era o pai, a polícia acabou prendendo o pai de Medina, acusando ele de estupro. Porém, logo depois ele foi solto por falta de provas. Hoje, Lila vive em uma casa humilde, no Peru, e com seus 84 anos se recusa a dar entrevistas. E aí, maníacos, qual desses casos mais assustaram vocês? Ou o que vocês mais acharam legais? Deixem aí nos comentários. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, né? Pra não perder as novidades. E aqui do lado tem os últimos vídeos lançados pelo Monarch X que estão sensacionais. Então é isso. Até o próximo vídeo.